Oi gente, olha eu aqui de novo, tudo bem? Ó, vocês gostaram do visual? Olha que bonitinho, eu postei lá no grupo, eu ganhei da minha tia Te espero, obrigada, viu? Ó, não esquece de se inscrever, tá? Ah é, você já se inscreveu, você me contou Ela me deu o presentinho Eu vou mostrar pra vocês como eu estou, estou a caráter hoje E agora vai ser assim, ó, fiz até uma make, tá vendo? Pra combinar, olha o brinco, gente, olha o detalhe É verde pra combinar, gente, eu amo verde Amo, amo, amo Verde é a cor da esperança Olha, tá calor aqui, hein, gente Meu Deus do céu, como tá calor, tá calor aí? Porque, olha, eu tô com o ventilador ali atrás de mim, tá vendo? Pra refrescar, a cozinha tá muito quente, gente Só porque eu amo muito vocês pra estar aqui, viu? Olha, vou dizer E eu arrumei um lugarzinho diferente pra vocês agora Olha, eu vou mostrar, calma aí Olha onde vocês vão ficar, gente Olha que bacana Tá legal? Toma cuidado pra não cair aí, tá? Hoje vai ter musiquinha de fundo Quem tá cuidando lá é o DJ, o marido Olha só Vocês não vão me ver muito, tá bom? Mas vocês vão ver o que é o principal Eu trabalhando aqui na bancada Hoje eu tive uma ideia Eu vou fazer um recheio pra vocês Que é criação minha, tá? Se existe por aí, pode existir Mas eu fiz sem olhar na internet Sem nada quando eu comecei a vender o bolo de pote E eu quero dividir isso aí com vocês, tá? Hoje a gente vai fazer o recheio Charge, tá bom? Aquele famoso chocolate Nós vamos fazer esse recheio O que a gente vai precisar? A princípio, vocês já estão vendo aqui, né? Uma tábua de madeira E uma colher de pau E ó, uma panelinha pra gente queimar o açúcar Aproximadamente três colheres de sopa de açúcar Tá? Já vou até colocar aqui na panela Pode colocar, tá? Três colheres de sopa de açúcar A gente vai precisar de aproximadamente Uma 150 gramas de amendoim picado Sem pele, sem sal Tá? Já torrado, tá bom? Eu compro ele já assim Reserva Vamos precisar de 100 ml de chantilly já batido Tá? 100 ml de chantilly batido E nós vamos precisar de doce de leite Olha ele aqui Só que esse daqui, ele é diferente, ó Ele é doce de leite com cacau Doce de leite com cacau, tá? A marca tá aí, vocês querem ver Eu gosto desse Eu não troco a minha bisnaga Vocês sabem que eu gosto muito da minha bisnaga de 1,5 kg Que eu compro lá na Cacau Center Mas pra fazer o charge Eu gosto de usar esse daqui, tá bom? Eu acho que o saborzinho dele é diferente E fica legal, fica bacana, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá pro fogão Ah, deixa eu mostrar meu avental Olha só, gente Gostou? Chique, né? Combinou com tudo Eu amei Obrigada, Cicete Ó Coloca o açúcar aqui Nós vamos levar no fogo Pra fazer aquele ponto de fio Sabe? A calda A calda de pudim Tá bom? Vamos lá no fogo? Ó, a Vitória não quer ajudar Então a gente vai ter que fazer um vlog Só pode, ó Olha aqui Tão junto comigo aqui Minha colher de pau Calma aí Aqui Minha colherzinha de pau Assim pelo menos vocês conhecem a minha cozinha, né? Todinha Olha lá O açúcar já está No fogo Quando eu terminar aqui Eu mostro Tá bom? Gente, ó Vamos ver como é que ficou a nossa calda Como que ela está ficando Olha só Eu vou pedir pra vocês Colocarem três colheres de sopa Bem cheias Caprichadas, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar um amendoim E vamos mexer Eu vou ter que dar pausa em vocês, tá? Gente, olha Olha como é que tá Tá vendo? É um ponto tipo de pé de moleque Tá? Coloquei no fogo Mexi bem Agora eu vou colocar na tábua Gente Ó Vou colocar aqui na tábua Pra vocês verem, tá? Como que ficou Ó Você vai mexendo Depende da cor Do açúcar Que você vai deixar, tá? Pode ficar mais branco Mais claro Pode colocar um pouquinho Mais de açúcar Se você quiser Mais crocância Não sei Fica a seu critério Tá? Ó Aí aqui Dá uma esticadinha Ah Posso pôr no mármore? Pode Só dá uma Besuntada leve De Margarina, tá? Eu não gosto de colocar Porque daqui Eu já quebro ele Ele esfria muito rápido Muito rápido mesmo Daqui a pouco ele já Começa a endurecer Ó Tá vendo? Ainda com o ventilador Em cima Ele vai rapidinho Vamos deixar ele aqui Descansando Enquanto a gente É Enquanto a gente Vai fazer o nosso doce Agora, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos levar Na batedeira O nosso chantilly Que já tá batido Aqui tem 100ml Uma xícara Metade de uma caixinha E o nosso doce de leite Põe na velocidade Máxima Tá bom? Jogou o doce de leite Deixa ele dar uma batida Pra misturar Coloca tudo Vai dando uma ajuda Aqui com o pão duro E eu já vou mostrar Pra vocês Como que ele tá Não há necessidade De bater muito Tá bom? Olha Tá vendo? Ele não sai Ó Você pode colocar Também Uma colher de cacau Se você quiser Tá bom? Olha aqui Nosso creme Tá pronto O nosso charge Gente Não tem segredo Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar Vai montar O nosso bolinho De pote A gente vai colocar O nosso recheio Que a gente bateu E o pé de moleque Quebrado Olha que bacana Ficou o bolo charge Gostaram? Super rápido Tá vendo? Só que agora Eu vou fazer uma surpresa Pra vocês Eu não tinha colocado Isso lá No nosso grupo Eu vou bater A minha massa De chocolate Vocês vão ver Como é que eu faço Ela Tá bom? O recheio Vocês já aprenderam Tem segredo? Não tem, né? Doce de leite De chocolate Com cacau Nosso chantilly E o pé de moleque O pé de moleque O pé de moleque Não tem mais crocância O açúcar derrete O amendoim Fica murcho E aí eu comecei Eu mesma A fazer o pé de moleque Tá? Ó, então vamos lá O que a gente vai precisar Pro nosso bolo? Nós vamos precisar De uma assadeira Tá bom? 35 por 20 Essa aqui é a número 2 Gente A assadeira Número 2 Tá? Ó, ela dá um palmo Tá vendo? Mais um pouquinho Quase dois palmos De diâmetro Três xícaras de farinha De trigo Três xícaras de trigo Duas xícaras e meias De açúcar Uma xícara de leite Três quartos da xícara De chocolate em pó Três ovos inteiros Três colheres de sopa De margarina Tá? E o fermento Eu uso a traseira da colher Pra gente medir Tá? Coloco duas cheias Não, muito cheia Duas colheres assim, ó Calma aí Aqui não deu duas Colocar um pouquinho mais Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Vamos lá? O que que vai na batedeira? Os nossos ovos Vamos lá O açúcar E a gente vai bater E vou colocar a margarina Tá bom? Vou colocar a margarina Para a gente fazer nosso creme Deixa ele batendo aqui Uns cinco minutos Até dobrar mais ou menos De volume Feito isso Batendo A gente vai colocar A nossa farinha Tá bom? Vem intercalando Diminui a velocidade Da batedeira Para um E vai colocando a farinha Aos poucos Tá? Põe a farinha Coloca o chocolate Vai fazer uma fumaceira danada Já falaram pra eu misturar Na farinha Mas não adianta nada Aqui é 55% de cacau Tá bom? O chocolate que eu uso É 55% Aí você coloca o leite E continua batendo Rápido Tá gente? Aqui não precisa bater muito não Deu uma misturadinha aqui Ó Com o nosso pão duro Ajudou a massa a trabalhar Vem com a traseirinha do fermento Ó Uma Duas Já era Pode desligar Não precisa bater muito o fermento não Tá bom? Vem aqui Dá uma batidinha na massa E já pode colocar pra assar O nosso forno já tá pré-aquecido Tá? Eu vim sentar Pra mostrar a textura da massa Pra vocês, tá? O nosso forno tá Em 180 graus Tá bom? Ele já tá pré-aquecendo Olha isso, gente Ó Aqui essa receita rende 18 bolos De pote Cortando ao meio Tá? Esfarelado Eu não sei te falar Porque eu não faço Eu não sou fã De fazer o bolo de pote esfarelado É 18 potinhos De 250 ml Tá bom? Vou levar pro forno, tá? Gente, nosso bolo já tá pronto Ó É só passar a faca na lateral Tá? Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês, tá? Tá quente Eu acabei de tirar Olha isso Já tá pronto Eu vou pegar o anel Pra cortar Pra vocês verem a textura da massa Gente, olha aqui o anel Que eu uso Tá vendo? Ele dá certinho O pote de 250 ml Ó Eu venho aqui Prontinho Vou circular meu bolo todinho As beiradinhas que sobram O que a gente pode fazer? Esfarelar Aí você usa na parte de baixo Tá bom? Vamos lá montar um bolinho Pra vocês verem Qual que é a cobertura, Cris? Ganache Eu uso a Belga Vocês sabem, né? Gente, olha a textura da massa Ó Chega a desmanchar Ó É muito fofinho Vamos lá Que a gente tem pouco tempo Arruma no fundo do potinho Tá? Eu gosto de usar Aquelas dobrinhas do bolo Os anéis eu gosto de colocar em cima Coloca o bolinho no fundo Tá bom? Ó Arruma o bolinho no fundo Molha Aqui é leite com chocolate Da sua preferência Tá? Leite com chocolate Pode pôr um pouquinho de essência de baunilha Não tem problema Olha o nosso recheio Vem com uma colher de sopa E mais um tiquinho Ó A gente dá uma leve espalhada Olha aqui Ó Tá vendo? Vem com o pé de moleque Coloca uns pedaços grosso, tá? Pra pessoa sentir o gosto do pé de moleque Põe uns três pedacinhos de pé de moleque E vem com o bolo Aqui Coloca Eu já ensinei em outros vídeos Como montar o bolinho Molha de novo E joga a ganache Gente, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Do canal Que vocês curtam Que vocês se inscrevam Que vocês comentem Que vocês convidem aquela amiga Que sabe Que tá fazendo o bolo também Não tem noção do que Como começar Tá bom? Deixa os comentários Do que vocês querem Que eu faça Nos próximos vídeos Que eu farei Com certeza eu farei Mal prazer Tá? Olha ele aqui, ó Vamos colocar Um Um A tampinha Olha só Gente Fala sério Eu não vou comer Porque eu tô de dieta Já contei pra vocês, né? Então Eu não vou comer Ai, mas ó O cheiro maravilhoso Gente Beijo Ó Coraçãozinho Até a próxima Se inscreve aqui, tá? Não esquece E ó Deixa o like, tá bom? Beijo Tchau Até o próximo